Uma vez eu tinha um prato, ele estava sujinho, e aí algum amigo, aquele tipo de amigo, aquele amigo que fala mais do que deveria, não passa limão, que vai ficar bonito, você ficou bonito, ficou todo manchado. Então, assim, toma cuidado com essas receitas mágicas de limpeza, de produto, então tem gente que passa graxa na corrente do chimbal, na corrente do bumbo, cuidado, pessoal, então, produtos feitos para pratos, você consegue encontrar isso específico para pratos, inclusive tem produtos específicos para tipo de liga de prato, se você tem um prato B20, tem um tipo de produto, se você tem um prato B8, tem um tipo de produto, então geralmente você encontra, qualquer um limpa, não precisa ser tão detalhado, mas é importante que você, se você pode, você compre produtos específicos para limpar os pratos, porque isso vai fazer o seu prato ficar manchado, não chega a perder o som, mas dependendo do produto que você passa, vai oxidar, vai perder o som, então, por exemplo, você passa ferrox no prato, vai oxidar, vai acelerar o processo de oxidação, vai perder o som, isso nas ferragens também, então, cuidado, tem produtos específicos para cada um, mas se você quiser, um produto que eu uso e posso recomendar, você fala, Cléber, não tenho acesso a esse tipo de produto específico para pratos, na minha cidade não tem uma loja de instrumentos, ou não consigo comprar, é removedor, removedor que usa em limpeza de casa, você encontra em supermercado, então, você pode passar, passa um pouquinho no pano, passa ali nele, pode passar na ferragem também, pode passar na molinha, você vai limpar ali tudo na molinha, na corrente do pedal, do chimbau, do bumbo, conservação da bateria, flanelinha seca, se ela está, nossa, Cléber, está engordurada, pode passar aquele lustra móveis, passa um pouco no paninho, passa na bateria, tira, pois tira, com outro paninho seco, tem aulas só sobre limpeza da bateria, então, no YouTube você vai encontrar lá a playlist dessas aulas, é fácil de você achar, falando só sobre conservação e limpeza, isso é muito importante, porque você pode perder o instrumento muito rapidamente, em alguns casos, por exemplo, eu toco, eu moro numa cidade de litorânea, e toda semana eu toco num quiosque que é praticamente na areia da praia, então, a cada duas, três semanas, no máximo, eu tenho que limpar minha bateria, porque eu chego em casa, ela está com amaresia, você vê que você passa o dedo, você sente que ela está meio melada, e aquilo ali é amaresia, que ela é uma, se você deixa aquilo junto com a sujeira, em duas, três semanas, começa um processo de oxidação, isso numa bateria que tem uma cromagem boa, se for uma bateria simples, você tem que limpar toda vez que você for tocar no lugar desse, você tem que dar uma limpadinha. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.